E aí, tá no avião, tá no avião. Ô, passa a cala aí que eu não sei jogar não, véi. Mano, o negócio é ficar em mil, velho. É isso que a galera fala pra mim. Deixa eu ver onde o avião vai passar. Mas lá no mil o bicho é doido. Estamos jogando ranqueado. Nossa, vai passar em cima de mil. Nossa. Vamos pular, vai, baraca. Vai aprender a amarra, né? Antes que é mil, antes que é mil. Esses galpão aqui embaixo. Aí, ó, primeira cidade aí, ó. Vai dar merda, cabelo. Não vai morrer em cinco segundos, cabelo. Sai, pula, pula. Corre desse, né? Já prende a marca. Eu já pulei, já. Não vai tomar na Jabireuza, véi. Fica vendo, só. Não vai tomar na Jabiraca, velho. Nem sei onde tem loot aqui, velho. Mano, eu tô vendo um monte de galpão. Tipo uma fábrica aqui embaixo, sei lá. Nossa, meu paraquedas tem um... Meu paraquedas tem um smile, véi. Rindo, véi. Um bichinho. Vamos cair juntos, vamos cair juntos, vamos cair juntos. Ó, ó. Cai no balcão de baixo, balcão de baixo, então. Eita merda, baraca. Morri, morri, morri. Ah, eu caí errado, eu caí errado, eu caí errado, cabelo. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Matei um. Eu tô ligado. Ô, baraca, abaixa essa porra aí, baraca. Eu tô na merda. Eu tô na merda. Me ajuda. Eu tô com todos os seus tiros, viado. Calma, eu vou baixar. Calma, calma, calma. Não, não. Calma aí. Eu tô na merda. Olha a minha vida. Eu tô com um de vida, porra. Me ajuda. Ai, meu Deus. Calma, viado. Calma, calma. Tenha calma, tenha calma. Ah, eu tirei, tirei, desculpa, foi eu. Pô, não faço não, viado. Calma, calma, vou arrumar o Discord aqui para o áudio não sair aí na sua live, velho. Pera aí. Mano, já ajuda. Vê se melhorou, vê se melhorou, cabelo. Vê se melhorou aí, quando eu tirar. Dá um tiro aí, dá um tiro aí. Nossa senhora. Não, eu escuto tudo, cara. Não, mas é para o seu, né? Não, eu também tô ouvindo o seu jogo também. Baraca. Galera, tá muito alto para vocês aí, galera. Pera aí, deixa eu ver aqui. Mano, eu tô ouvindo o seu som alto, não o meu, velho. Não, eu escuto o teu próprio som pelo Discord, velho, quando você atira. Pera aí. Pronto, agora você não vai ouvir mais não. Não é possível, mano. Minha voz tá acordando para você? Eu baixei bastante o volume aqui, velho. Tem um cara aqui, velho. Tem um cara aqui, velho. Mata ele que eu tenho vida não, Calviro. Mata ele. Eu tô deitando no chão, ai não. Eu tô parecendo o Gutt, cara. Eu caí. O cara matou, cara. Onde, 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 onde? Ele tá aqui, ele tá me amostrando. 240, gruda, gruda, gruda. Mata, 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 mata. Ué, morreu, morreu, morreu. Morreu, aconteceu alguma coisa. Ih, baraca, né? Morreu. Meu Deus do céu, mano. Ah, foi, nós não duramos 5 segundos, viado. Pô, nem 5 segundos durou, é mais. Vamos cair mais 5, velho, né? Tá com cair mil também, né? Olha lá, tá passando em cima de novo, velho. Ah, não vou cair mil não, velho. Não, não rola, não, não rola, não, mano. Nós duramos nem 5 segundos e já morrendo, velho. Tá maluco. Pô, você tá jogando ultra? Por que eu não sei se esse jogo tá no ultra ou no baixo? Eu tô no ultra, eu tô no ultra, eu tô no ultra. Esse gráfico pra mim tá todo zoado, mano. Vai, mano, eu tô no ultra aqui, viado. Vamos cair na onde? Vamos cair na onde? Marca aí. Mano, vamos cair lá pra trás, mano. Não, sei lá. Eu sei lá, você acha que eu conheço esse jogo? Eu conheço, não. Vamos cair aqui nesse trem aqui, ó, pica. É, vai, pica. Na pica do Scruffire aí. Pula, pula, pica. Na pica do Scruffire. O boneco não vira mais pra baixo que isso, não, mano. Tem que, tipo, ele vai, ele vai, tipo, nadando no ar, velho. Tá parecendo que eu tô nadando, velho, no ar. Que porra é essa, mano? Meu boneco tá nadando, velho. Ó, tem sombra no ultra, viado. Olha a sombra das árvores. Caralho, filho. Ah, verdade. Tô vendo aqui a sombra. Cai aqui em pica, pica, pica. Bem onde tá escrito pica aqui, ó. Ó, tem um cara aqui. Ó, o cara passou do meu lado aqui, mano. Raspou. Ah, careca ali. Valeu pela doação, Eric. Eu tô aqui em pica já, velho. Tô em pica também. Deixa eu colocar aqui a live. Galera, fala pra mim se vocês estão escutando. Ele não pula a janela, não. Ele não pula a janela, não, mano. Meu boneco não pula a janela, não, mano. Esse aqui é pro BG, caramba. Como é que corre mesmo? Ah, tá, tem um botão de correr, velho. A minha essa simidade tá muito dura, se não me engano, velho. Ó, tira aí, ó. Ai, eu queria catar lixo aqui, velho. As garrafas estavam indo meu corpo porque eu pensei que era... Que era loot. Ah, tem vindo aqui. Eu catando lixo, velho. Do chão, mano. Tentando catar lixo do chão. Ah, essa sensibilidade minha aqui em baraca. A minha também tá do lado. Ó, mostra no minimap quando o cara atira, pô. Daqui nessa casinha aqui na minha frente aqui, cabelo, ó. É 120. Na minha frente aqui, ó. Mostra o vermelho no minimap quando ele atira, mano. Eu tenho uma arma aqui agora. Agora sim, coleção. Isso, eu fui atirando o cara do inventário, porra. Postão, baraca, postão. Porra, desgraça. Nossa, mano. Eu tô escutando tudo com seus tiros, baraca. Ah, vou cair. O cara me viu. Mano, minha sensibilidade tá horrível. Cabelo, eu tenho que arrumar isso que urgente, velho. Urgente, velho. Como é que... Qual casa, qual casa? Ah, já tô vendo, já tô vendo, já tô vendo. O cara tá na minha casa, na minha casa, cabelo. Na minha casa, na minha casa. Ele entrou aqui, velho. Não, eu vou... Não, não entrou não. Deve ser outro, deve ser outro. Ele entrou aqui. Eu tô vindo aqui, velho. Me matou. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Não! Ah, mano, pelo amor de Deus desse jogo, caveira. Ah, mano. Eu tô ligado, mano. Eu não consigo jogar, não, velho. A sensibilidade tá horrível, mano. Nem que eu me... Eu vou... Eu vou... Ah, mano. Que jogo doido, velho. Que jogo doido. Eu não consigo jogar aqui no outro, velho. Eu fiquei preso na... Eu fiquei preso na escada, velho. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Toma aí, ó. E aí, agora? Vai, batido. Tá vendo? Você tá andando que nem um boneco de poço, caveira. E aí, safado? Acabou meu medkit agora. Eu não consigo jogar aqui, não. Eu não consigo, velho. Eu vi. Eu sou preso. Eu tô parecendo o Butch jogando, velho. Meu Deus do céu. Não tem como, baraca. Eles não têm nenhum medkit. Eu vou morrer. Olha a minha vida. Ai, velho. Meu Deus do céu. Pega esse pano aqui. A 12. Calma. Pera aí, galera. Pera aí. Calma. É a segunda partida, galera. Calma aí. Eu falo aqui. Eu faço, velho. Eu saio aqui, baraca. O que eu faço? Não, mata os caras. É ranqueado. Ganha essa porra, porra. Eu tô assim. Cura sua vida. Cura sua vida. Tinha um monte de cura lá dentro da casa, velho. Não tinha nada de cura, velho. Nada. Vai nessa casa. Vai nessa casa da direita aí, ó. Essa casa da direita aí. Eu morri aí. Eu tava com cura. O carro aí. Esse jipe aí tá panando lá, não? Tá. O cara chegou. Tem um cara aí dentro já. Não tinha você certeza. Nossa, mano. Cadê você? Eu tava aí, mano. Eu não sei, velho. Mano, é muito engraçado. Esse eu vou nem aqui pulando, viado. Aí, meu loot aí. Meu loot aí. Esse loot aí é meu. Cadê? Na varanda. Na varanda. É uma caixinha brilhando. Essa caixinha com a cabela. Não tem nada. Apelaram teu loot aqui, velho. Eu vou morrer, mano. Não tenho nada pra... Nossa, mano. Nossa senhora. Toma. Na cabeça só. Só levei uma. Só uma. Que isso? Você morreu. Nem apareceu. Você morreu na mira. Continuou, velho. Eu só tomei na cabeça uma, fiote. Não, peraí. Não, não, não. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí.